Beleza pessoal, show de bola e olha só, veja que a gente trabalhou com a parte de imagem aqui, né, tá certo, já tá bem entendido, imagem responsiva, tudo tranquilo. Agora é o seguinte, eu já criei para não perder tempo aqui um arquivo chamado então 12login, porque eu quero mostrar um pouquinho mais sobre formulários aqui, porque é uma coisa que realmente a pessoa, independente se é site, se é sistema, o cara acaba tendo que utilizar, que é a questão de login. Veja que eu não tenho absolutamente nada aqui, certo, completamente vazio aqui e vamos implementar um login. Bom, como a gente já tem um exemplo pronto aqui, tá vendo aqui, a gente já tem aqui um exemplo pronto, então a gente não precisa nem quebrar a cabeça com isso, né, a gente já vai pegar esse cara aqui e já vai colocar ele dentro aqui da nossa aplicação, tá certo, que é o seguinte, vamos trazer aqui, ó, aqui, agora que eu vi que eu apaguei o body aqui, tá bom, então é o seguinte pessoal, vamos colocar aqui dentro então aqui, o login aqui, tá aqui o nosso formulário, show de bola, jogar ele aqui para dentro e aqui é o seguinte, claro, se nós salvar isso aqui, a gente já tem aqui um login, né, vamos dar uma ajeitadinha aqui, apenas colocar então um container aqui, div aqui, uma classe, container, container, não precisa ser fluido porque eu quero que ela seja fixa mesmo, tá, então, vamos botar ela aqui, fechar aqui, então, só isso já melhora um pouquinho aqui, já vai melhorar, opa, não melhorou, por quê? Por quê, por quê, por quê? Porque eu fiz classe com M, sempre temos boca aberta, né, ó, beleza? Também vamos tirar esses, deixa eu ver, vamos tirar só esse file input aqui, esse outro até vamos deixar aqui, tá, atiramos esse input aqui, ctrl s, tá, beleza, aí tu pode dizer assim, bah, ficou legal, tá, mas eu quero melhorar, eu quero, eu quero que isso aqui fique numa caixinha, eu quero que isso aqui fique centralizada, eu quero dar uma caprichada nisso aqui, bom, a gente pode começar, a gente pode até começar a precisar o T do seguinte, vamos botar aqui um título, né, um título seria o quê? H2, eu acho, que não é tão grande, porque não pode ser muito grande, né, entre com seu login e senha, ctrl s, né, ó, é, tá mais ou menos, né, de repente, um H3, acho que vai ser melhor ainda, enfim, não pode ser uma coisa exagerada aqui, né, deixa eu ver aqui, acho que ficou melhor, mas tudo bem, aí, claro, o sistema de login sempre ele é o quê? Ele é centralizado, ele é mais ajeitado e tudo mais, então, aí, então, começa, aí que a gente começa a implementar, então, uma programação, tá certo, pessoal? Então, que é o seguinte, veja que aqui ele tá pronto, veja que ele tem aqui um form group aqui, veja que esse form aqui, eu não tenho nada aqui dentro dele, então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma classe para que a gente possa estar personalizando ele, então, tá aqui, form the login, por exemplo, né, ou seja, eu vou, eu preciso criar uma, vou criar uma classe, então, form the login para mim estar gerenciando esse cara aqui, tá ok? E para não perder tempo, porque você já sabe, eu já coloquei aqui o link para ele, tá vendo aqui, JS, login, JS, tá certo? Então, só que, claro, ele não existe ainda, então, nós vamos criar exatamente ele aqui agora, certo? Onde nós vamos salvar ele aqui, deixa eu botar qualquer coisa aqui, vamos salvar esse cara aqui, olha, onde você vai salvar? Onde? Dentro de JS, tá? E vou dar o nome aqui, exatamente, de login.js, que é de JavaScript, certo? Tá vendo aqui? Então, ele já está aqui, ó, JS, login, já importei ele aqui, agora posso estar formatando, porque nem sempre ele vai ficar conforme tu quer, né, que nem aqui, tudo bem? Ele ficou bem aí com a característica aqui, a característica aqui de um login, tá certo? Veja que, veja só, pessoal, que interessante, que o fato de nós termos inserido esse cara aqui, ó, só o fato de eu ter feito isso, então, o Bootstrap aqui, ele já entendeu que o controle passa a ser de outro, tá certo? Então, exatamente, que é o controle que passa a ser nosso, ok? Então, com isso, você pode vir aqui e começar a implementar aqui a tua programação, ok? Mas que barbaridade, eu acho que estou ficando velho, tipo que, olha, eu troquei as bolas completamente, não é um JavaScript, é CSS, é o medo do céu, é um CSS, não JavaScript, né, é um CSS, então é um login, 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 login.css, eu quis adiantar, certo? Eu quis adiantar, no fim das contas, acabou atrasando mais ainda, um CSS, login.css, tá certo? É esse cara agora, assim, tá? Bom, claro que não tem nada aqui, então ele permanece o mesmo, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós começaremos, então, a definir algumas coisas que eu quero para essa minha aplicaçãozinha aqui, tá certo? Então, veja bem, o que eu quero aqui? Ah, eu quero, bom, primeira coisa, o corpo dele aqui, né? Então, veja que ele está muito colado lá em cima, então a gente pode começar a definir algumas coisas, por exemplo, porque o corpo dele, né? Então, o bar é aqui, a gente já começa dizendo algumas coisas, ó, eu quero que o padding top, né? O legal, pessoal, que tu vai fazendo e vai testando, aí você já vai vendo como é que vai ficar, eu quero que fique com 45 pixels, né? Eu sei que mais ou menos, ó, vejo que ele já subiu um pouquinho, tá certo? Da mesma forma, tu também pode fazer, por exemplo, um padding bottom, né? Eu quero que fique também da parte superior, né? Pelo menos 45 pixels, da parte inferior, certo? Nesse caso, ele está pegando o primeiro de cima, então não vai aparecer o de baixo aqui. Aí, por exemplo, eu quero que... vamos botar um background para ele. Eu vou botar agora um red aqui, agora, certo? Um red aqui, que é só para a gente poder... Deixa eu ver, olha só, veja o que ele fez. Ele botou esse cara aqui para todo fundo, né? Para todo o meu corpo. Então, eu não quero para todo o corpo. Vamos botar aqui um E aqui, que eu já utilizei aqui em outras oportunidades. Fica legalzinho aqui. Ó, ficou meio que um cinzinho aqui, né? Acho que ficou legal. Beleza, e aí agora a gente começa a trabalhar e continuando trabalhando. Agora, o que eu preciso dizer? Esse cara aqui, né? Esse formulário em questão, como que é o nome dele, afinal de contas? O nome dele é FormLogin. Então, eu vou começar a definir, então, configurações justamente para esse formulário. Então, eu boto o ponto aqui e vou definir algumas coisas que eu quero para ele, certo? Primeira coisa, vamos botar aqui o background. Por quê, pessoal? Para vocês poderem... Vou botar aqui um yellow aqui. Para vocês poderem, então, pessoal... Vou botar aqui um yellow aqui. Isso aqui, para quê que é interessante? Ó, eu vejo que ele já... O formulário é isso aqui, né? Ah, dali a pouco, tu quer que esse H1 entre junto nele, né? Aí, é que ele ficou fora aqui. Estão vendo aqui? Posso dar um CTRL-X aqui. Botar esse cara aqui dentro. Para ele pertencer, digamos, aqui ao mesmo grupo, né? Olha só. Beleza. Por que que isso aqui é legal, pessoal? Porque a gente consegue visualizar como um todo onde é que começa, onde é que termina, para você poder ir trabalhar, entender melhor aqui o que a gente está fazendo aqui no login CSS. E agora, a gente começa a definir algumas coisas aqui nesse login. Por exemplo, ah, o tamanho dele está muito grande, né? Está muito grande esse tamanho aqui. Então, a gente pode estar diminuindo o tamanho dele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos diminuir aqui, vamos definir, então, o tamanho dele. Então, o max, o max wide está quanto? Vamos botar aqui, sei lá, 350 pixels, 400 pixels. Aí, tu vai ter que testar e ver como é que ele fica. Vamos ver como ficou. Opa, acho que já ficou melhor, né, pessoal? Acho que é mais ou menos, mais ou menos por aí o caminho para ele, tá ok? Bom, vamos, o que mais que eu poderia fazer aqui? Olhando aqui, bom, está vendo que ele está muito colado aqui, ó, esse entra aqui. Veja que ele está muito junto aqui. Então, vamos usar um padding geral aqui para ele. Vamos dar aqui um padding aqui. Padding aqui. Um padding geral aqui para ele, seja para tudo. Está aqui, 50 pixels, vamos ver como ficaria aqui. Olha, veja, acho que ficou muito, né? Está aqui, 10 pixels. Olha, veja que já ficou melhor. E perceba que tu só consegue identificar isso aqui justamente por causa desse padding que tem aqui, tá ok? Outra coisa que a gente deve fazer aqui, ah, poderia centralizar esse cara, né, para ficar melhor aqui. Então, vamos centralizar esse cara aqui. Então, basta a gente definir, então, com uma margem aqui, ó, que nós temos, está aqui, 0 ao, certo? Aí ele vai automaticamente centralizar ele aqui, olha só. Está vendo aqui? Veja que ele automaticamente centraliza aqui, independente aqui do tamanho, ó. Olha só, que beleza, hein, pessoal? Que beleza, por daqui a pouco você está vendo isso aqui em um celular, né? Está acessando esse aplicativo lá, lá de um iPhone 5, olha aqui, ó, iPhone 6, certo? Ou lá de um iPad, olha aqui, ó, certo? Sempre centralizando, tá bom, pessoal? Show de bola, então? Próxima videoaula a gente vai continuar aqui para terminar essa parte de login. Um abraço, até mais e tchau! E aí